Olá, meus amorinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz para a Alice e vou aproveitar também pra mostrar alguns presentinhos pra vocês que ela ganhou. E tem muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal e vídeos mostrando as comprinhas da Alice, claro. E eu vou mostrar pra vocês tudo que ela ganhou nesses últimos meses, tá bom? Então é isso, fiquem ligadinhos para acompanhar tudo, tá bom? Vem comigo! Eu vou começar mostrando pra vocês os sapatos, que a gente tá tipo numa saga com sapatos pra Alice. Porque como o pezinho dela é gordinho, atrás não tá bem o formatinho certo. Então a gente comprou três sapatinhos, mas foi tipo assim, em vão, porque ela não deixa de jeito nenhum no pé. E aí então a gente comprou esse daqui, o primeiro sapatinho que a gente comprou. Esse assim. Deixa eu mostrar na outra câmera que é melhor. E esse daqui foi o primeiro sapatinho que a gente comprou, que na verdade o Luca comprou e tipo, é muito amor. Só que não dá certo no pezinho dela, ela fica batendo um pezinho no outro e fica tirando, ou seja. E eu acho que esse aqui a gente pagou cinco euros, se eu não me engano. A luz tá meio forte aqui, mas ó. E aí o próximo que eu comprei, já foi assim, bem grandinho, que é já pra ela usar mais daqui um... Quando ela tiver mais ou menos um ano, se eu não me engano. Que é esse daqui. Esse daqui eu comprei na H&M. Ele é o número 22, se eu não me engano. 20, 21. E, como eu falei, ela vai usar ele quando ela tiver um pouquinho maior, né? Então veremos. Esse outro que a gente comprou já é bem fofinho, assim. Ele é bem mais fofinho do que o outro, do que os outros. Ele é tipo de pano mesmo. E nem esse ela conseguiu deixar no pé. Ela tira tudo. Ou seja, vamos esperar até que ela consiga usar os outros e testar esse daqui mais ou menos. Esse daqui é o número 18. No da H&M eu não lembro, gente. Preços eu vou ter que pesquisar novamente pra vocês. Mas eu acho que foi mais ou menos 7 euros. E esse daqui o Luca pagou, se eu não me engano, 6, 7 euros também. Sempre mais ou menos essa faixa. Próximo eu vou mostrar acessórios de cabelo. Que agora a Liz tá com o cabelinho maior. E eu tô podendo brincar bastante. Eu comprei vários acessórios de cabelo pra eles. Só não reparem tanto na minha unha. Porque o negócio está feio. E eu comprei esses dois aqui na Taggers. Tá faltando um vermelhinho aqui. Como vocês podem ver. Que eu não sei onde que eu enfiei. E eu paguei em torno de 1 euro nesse daqui. Se eu não me engano, tem mais dois desse daqui. Se eu não me engano, não. Tem mais dois desse daqui. Acho que eu paguei 1 euro, 1,50 euro. E esse daqui eu já paguei 3. Porque eles são um pouquinho maiores. E na OVS eu comprei esse daqui muito fofinho. Esse aqui é de coraçãozinho. Eu amo essa cor. Gente, ignorem a minha unha. Esse daqui tá até com preço. Eu paguei 2,99 neles. E eles é cobertinho assim, sabe? Então não tem perigo de machucar. Vamos para roupas que tem bastante. E eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Pro vídeo não ficar grande, tá? A gente comprou essa calça aqui. Moletonzinha. Que eu estou louca pra ver ela usando. Gente, é uma fofura. Muito fofura. Muito fofura. Sempre a gente compra ou vestidinho ou roupas na H&M. Ou então no Alshan. Que é onde a gente geralmente faz compras de supermercado. Ou seja, é um supermercado de departamento, sabe? Tipo o Extra do Brasil. Eu já falei várias vezes pra vocês isso. E a gente tá comprando o número 80 pra Alice. Porque tem alguns modelos que ficam apertados. E outros modelos que já ficam em conta, digamos assim. E essa calça aqui eu acho que ela vai usar mais no friozinho mesmo. Porque agora como tá mudando a estação. Tá saindo mais fora essas roupinhas mais quentinhas. Então a gente comprou essa calcinha de moletom. Que tem um detalhinho muito fofo aqui. E se eu não me engano ela foi 7, 8 euros. Próximo é um macacãozinho da H&M. Que todo mundo perguntou onde que era, que não sei o que. Ele é assim. Deixa eu mostrar o detalhe pra vocês. Olha, ele é meio rendadinho, sei lá. Que ele tem essas manguinhas assim. E aqui no fundo ele tem a cinturinha. E depois ele tem o pregadorzinho aqui de fechar. E aí a gente pagou, eu paguei em torno de 7, 8 euros. Porque eu comprei esse daqui no saldo, tá? Nas promoções. Então foi mais ou menos em torno disso. 7, 8 euros. E tem outro vestidinho, só que eu não coloquei aqui também da H&M. E aí a gente comprou, como eu falei pra vocês que agora aqui tá mudando de estação. A gente comprou várias calças assim, mais fresquinhas pra ela. Olha, detalhe. Esse daqui é de coraçãozinho bem pequenininho. Coraçãozinho não, de pontinho. É de porrazinha esse daqui, bem delicadinho. E aí também tem moletonzinhos assim, conjuntinhos. Tem essa calça aqui, com essa jaquetinha. Assim. Tem um detalhezinho aqui de uma coroazinha. E essas calças aqui a gente paga em torno de 3, 4 euros em uma. Ou quando a gente encontra o kit, vai 7, 8 euros em duas ou três. É bem baratinho mesmo, essas roupinhas assim. Esse daqui a gente deve ter pagado a 15 euros, porque é mais pesadinho. Tem mais calças aqui. A gente compra bastante essas calças que usa bastante com body. Aí a gente comprou essa daqui meio alaranjada. Acho que o Luca não viu essa calça aqui não no meio, porque ele não tinha comprado. Ele odeia calça laranja. E tem essa cinza aqui também. É sempre da mesma ideia, só pra usar dentro de casa mesmo. E gente, a gente comprou dois pijaminhas pra Alice, que eu não vejo a hora de usar esses pijamas. Ela agora está doida no desenho aqui. Quem me acompanha no Snap sabe que ela tá doida no Mickey e na Minnie. Quando começa esse desenho aqui na televisão, ela fica pulando de alegria. E aí a gente comprou esse macacãozinho aqui pra ela. Que ele é todo fechadinho. Mas já na H&M, a gente comprou esse daqui de 80 centímetros. E gente, muda muito a forma de uma loja pra outra. É impressionante. Esse daqui tá parecendo de bebê de um ano, né? Vai ficar enorme na Alice agora. Mas como eu falei pra vocês, a gente só vai usar em janeiro, fevereiro. Mas como tava muito lindo, muito fofo e muito barato, a gente comprou. E aí, na verdade, era o kit. Eram essas duas peças aqui, normais, sempre da Minnie. E a gente pagou em torno de 15 euros nos dois, se eu não me engano. E, gente, é muito barato, cara. Por isso que a gente compra, assim... Vocês vão ver que tem bastante roupa isso. Porque eu não peguei tudo pro vídeo não ficar muito grande. E esse daqui também a gente comprou no Auxan. E é um macacãozinho, um simplesinho. Mas é muito fofo o detalhe dele aqui nas perninhas. Que ele fica fechadinho, assim, com um elásticozinho. Tem sempre aqui embaixo pra fechar o body normal. Aqui. E esse daqui foi muito barato, cara. Mas muito barato mesmo. Tava na promoção e a gente pagou 1 euro. Sim, 1 euro. E fica muito fofo nela. Toda vez que eu coloco esse macacãozinho nela, todo mundo fica perguntando onde que eu comprei, que é muito fofo e blá blá blá. Mais blusas de frio também. Essa daqui, 80 centímetros sempre que a gente comprou. E essa daqui já é maiorzinha. Então, por isso que a gente pegou 80. E o frio começa realmente, realmente no meio de dezembro. No comecinho de dezembro já faz frio. Então, usar essas roupinhas assim, mais levinhas pra ela fica bem legal. Essa daqui é cinza. Sempre naquele jeito ali. O Alshan, ele sempre fazia isso. Colocar duas peças mais ou menos iguais. Na verdade, iguais o modelo. E diferente a estampa e a cor. Eu acho muito legal isso. E aí, tem essa aqui também. E nessas duas, eu acho que o Luca pagou 7, 8 euros. É bem baratinha mesmo. Vocês vão cansar de me ouvir falando que é bem baratinha. Mas é bem barata mesmo. E aí, também a gente comprou essa daqui. Esse bórem, na verdade. Que ele é assim. Ele tem esse detalhezinho aqui no babadinho. E ele é cheio de frutinhas, ó. Muito fofo. Eu já coloquei na Alice. E, gente, é uma fofura, fofura, fofura. E aí, também tem camisetinhas que a gente comprou pra usar no calor. Porque tava muito calor aqui. E tem vezes que faz calor, mas depois vem um ventinho frio, sabe? Então, aí pra não deixar o peitinho dela todo descoberto. Aí, a gente comprou essas camisetinhas aqui. E a gente comprou duas iguais dessa daqui. Porque, tipo, tava barata. Barata de novo. Tava barata e é bem fresquinha. E a gente usou bastante. E tá usando ainda porque ainda tá assim no meio termo. Que um dia faz calor, outro dia faz frio. Um dia chove, outro dia faz um sol de rachar. E aí a gente tem que estar preparada, né? Enfim, outra camisetinha que a gente comprou de frio também. Essa daqui eu peguei lá na H&M, que eu paguei 3 euros. Ela é, assim, de manguinha comprida. E olha que desenho mais fofinho do mundo. Eu amei essa estampa. Gente, é muito fofinho. O material é maravilhoso. Tanto essas daqui quanto aquelas que a gente compra no supermercado. E aí eu tenho vários desses bórezinhos aqui. Que quando eu posto no snack o pessoal fica tudo doido. Que acham muito lindinho nela. Tem esses aqui. Eu só peguei um só pra mostrar pra vocês. Porque esse daqui a gente comprou o kit com set. Então tem esse daqui, o kit branco e rosa. Tem outro kit branco e amarelinho. Tem muitos bórez ali dentro. Por isso que eu nem peguei pra vocês. E é um bórez simplesinho. Só que aqui ele é de manguinha. Só uma alcinha fininha. E, gente, é muito bom esses bórezinhos aqui. Eu gosto de colocar pra ela dormir. Porque se eu deixar ela dormir só de fralda. Ela tira a fralda. E aí ela faz xixi na cama. Aí eu coloco esses bórezinhos assim mais fresquinhos. Só pra ela não tirar a fralda. Agora eu vou mostrar mais duas comprinhas. Não, mais três comprinhas pra vocês. Essas daqui é a meinha da H&M. Que tava na promoção e a gente já aproveitou. Meinhas super fofas. Essa daqui é de nuvem. Azulzinha com nuvens. Essa daqui também é de nuvens. Mas é diferentezinha. Essa daqui é um rosinha bebê. Essa daqui é um salmãozinho. Mais pro rosa. Essa daqui é pretinha. Com coraçõezinhos. Que fofura. E essa daqui é com triangulosinhos. Foi o kit com cinco, se eu não me engano. E a gente pagou sete euro. E também na H&M. A gente comprou... Na verdade o Luca comprou um chapéu pra Alice. Essa daqui rosinha. Ela é de palha. Ela tem esse detalhezinho aqui. Mais fofinho do mundo. Com esse lacinho aqui de rendinha. Só que tipo... Ela tá naquela fase de não deixar nada no cabelo. E nada. Nada. Desses acessórios assim. A mamãe fica querendo colocar, mas ela não gosta. Isso aqui a gente... Acho que a gente pagou três, quatro euros. Se eu não me engano. Tava bem baratinho. Também tava na promoção. E a gente comprou toalha para Alice da Masha. Quem acompanha no Snap sabe que o Luca e a Alice ama esse desenho. Aí tem o urso aqui atrás. E geralmente as toalhas aqui são desse jeito aqui, ó. É aberta assim. E aqui no meio da toalha tem o capuz. Fica meio difícil de explicar, mas aí os bracinhos do bebê fica aqui fora. E aí a cabecinha aqui. Acho que deu pra entender, né? E na toalha eu acho que a gente pagou oito... Até dez euros, se eu não me engano. E aí falando também de acessórios. Eu comprei esse óculos maravilhoso para a Alice. E claro, ela não deixou... Eu tentei colocar ela no... Colocar no olho dela, mas ela fica meio... Eu acho que é meio dific... Dá meio uma aflição para ela enxergar nesse óculos, né? Mas enfim, eu consegui tirar pelo menos uma fotinho mais com a minha cagadinha. Mas enfim. Esse óculosinho aqui eu comprei na OVS. Eu paguei em torno de... 2,50, 3 euros. Deixa eu mostrar o detalhe para vocês, ó. Ele é muito fofinho. Ele é da Barbie. Olha, cheio de florzinha. Ele tem a outra florzinha aqui atrás. E é muito fofo. E agora eu vou mostrar para vocês os presentes que a Alice ganhou. Esse daqui é um conjuntinho também de moletomzinho. Que a Alice ganhou, tipo, quando ela tinha uns... 2, 3 meses. E ele é o número 80. E a gente vai conseguir usar agora, eu espero. Que ele é bem fofinho, bem fresquinho. Tô pensando em levar ele para o Brasil. Para quando a gente voltar. Porque quando a gente voltar do Brasil vai estar muito frio. E shortinhos. Gente, eu amo esses shortinhos. Que a Alice usa muito. Esse daqui, jeans. A Alice ganhou da minha tia, na verdade. Da minha prima. É muita, muita fofura. Short jeans. E junto com esse shortinho aqui, minha tia também mandou esse daqui. Esse bodizinho da Minnie e do Mickey. Como eu falei para vocês, a Alice agora está amando o Mickey e a Minnie. E é um bodizinho normal. Tem umas... As manguinhas. Esse daqui tem a manguinha. E aqui para fechar. E ela mandou esse kitzinho aqui. Mas, gente, amou. E outra tia também me mandou esse shortinho. Mandou esse shortinho para a Alice. Gente, é muito fofura esse short. Eu coloco aqueles bodizinhos que eu mostrei para vocês. E fica um charme. Eu fico brincando de boneca. E tem esse outro aqui também. Olha só. Esse daqui é para bebê, para criança. De um, dois anos. Tá bom que tá folgadinho, mas serve. Gente, é impressionante as formas. Mas eu acho que esse daqui ela vai conseguir usar com um ano, mais ou menos. Porque aí ela já vai estar um pouquinho mais magrinha, talvez. Sei lá. E talvez ela consiga usar. E agora eu vou mostrar brinquedos para vocês. Que, na verdade, um a gente ganhou. Não, tem uma bonequinha da Jane. A Jane me acompanha. Jane, se você estiver vendo esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo. Ela mandou... Ela fez essa bonequinha muito fofa. Olha só que fofura, gente. E ela que fez todinha. Eu fiquei impressionada. Porque ficou muito perfeita. Ela também fez um... Um sapatinho de crochê. Só que eu não sei onde que eu enfiei esse sapatinho. Que eu tava arrumando ali. E eu acho que eu coloquei em alguma caixa para usar depois. E acabei esquecendo do sapatinho. Mas tá aqui, tá? E, gente, é muito fofura essa bonequinha. Ela é toda feita de fuxico, se eu não me engano. Que ela tinha comentado comigo. E aí fica ali na estante decorando. Eu nem dou para ali se brincar, não. Ela fica ali decorando. Porque é muito fofinha. E aí outra tia minha me deu para a Alice, na verdade, esse brinquedinho aqui. Que ele é de montar. Eu acho que tá desligado, né? Porque esse negócio faz um barulho. E aí ela vai colocando as forminhas assim. Tem os quatro bichinhos. E aí vai falando. E aqui tem o alfabeto e os números em italiano e em inglês. Quando eu for para o Brasil, eu quero comprar bastante brinquedos e livros para a Alice em português. Quem quiser dar presente, ó. Já é uma boa ideia. Brincadeira, gente. E aí também a gente comprou outro brinquedinho para a Alice com esse mais intuito de ensinar. Então aqui tem o piano do mesmo jeito. Na mesma hora que tem o piano. Tem as cores e tem os bichinhos. E aqui tem várias outras coisas também. Tem números, tem o microfone que ela ama. Esse microfone aqui fica colocando na boca. E aqui tem para ensinar também que é para cima, para baixo, para o lado esquerdo e para o lado direito. Esse daqui é só em italiano. E a gente pagou em torno de 30 euros. Esse daqui a gente comprou. Foi bem carinho, mas a Alice ama. Então valeu a pena. Eu acho que terminou. Sim. Terminou. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas da Alice e dos presentes. Para quem está assistindo e deu os presentes, Jane, minha tia, minha outra tia. Muito obrigada pelos presentes. Então é isso, meus amores. Nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos vlogs, nos próximos diários dos bebês. Nos próximos vídeos. Não se esquece de avaliar o vídeo também para me ajudar na divulgação. Clicando no joinha aqui embaixo. Se caso você está me assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Por quê? Se inscreva clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz com a tua inscrição, tá bom? Então é isso. Big beijo. Bye!